E aí, tudo bem contigo? Eu sou o Pedro, e hoje eu estou aqui com outro Pedro. E aí? Eu, Pedro, Pedro. Oi. Pedro, Pedro. Oi. O que você tem pra falar do rolê de hoje, cara? Muito obrigado pela sua explicação, foi muito sensata. Acrescentou bastante no nosso vídeo. Viado, viado, viado. O ano passado nós já viemos aqui na festa do Hugo, que foi nesse mesmo local. Tem até aí o vídeo que eu vou deixar na descrição e linkado aqui pra vocês assistirem caso vocês queiram. E hoje nós estamos indo de novo. Espero que seja tão bom quanto foi o ano passado, véi. Assista aí, depois vocês... Opa, caiu o copo. Confirmou. Confirmou as ideias, parça. Esse copo aqui é precioso, pô. É verdade, vai faltar copo. E eu tô indo com a minha coroa que eu peguei no BK pra dar de presente pro Hugo, porque hoje ele é o... O rei. Nosso rei. Reitade. 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 O rei da revelia. Ali. Ali, ó. Cara, eu acho que a gente tinha que dar a volta aí pelo coisa, mas vai ser por aqui mesmo, véi. E aí, meus jovens. E aí, moleques. E aí, moleques. Trouxe a coroa pra você, cara. Seu dia. Seu reizinho hoje. É aquilo bom da porra. Obrigado. E aí. E aí, tá esperando. Tá vendo? Dá esse óculos aí que eu achei bonito. Tá vendo? Aí, ó. Coroa pro nosso... Olha pra mim. Não filma não, viado. Filma não, viado. Filma não, viado. Filma não. Olha pra mim. Olha pra mim. Vai lá pro óculos do moleque, seu antigo escabechão, ó. Caraca, cachado d'água da porra. As boas. Fora da porra, moleque. Ó, o que é que chama essa mão pra tu? O que é que chama essa mão pra tu?